Meninos, então eu vou me maquiar aqui um pouquinho, né? Pra eu sair, eu já tomei banho, já tô quase pronta, é quase 11 horas da manhã. E eu vou me maquiar aqui pra gente sair. E eu quero mostrar pra vocês, né, como eu me maquio. Eu sempre uso essa base aqui, mate da Tracta. Essa daqui, ó, que eu utilizo. Então, eu sempre uso uma esponjinha assim. Pra me maquiar, né? Eu tô olhando pra cá, porque eu tô bem no espelho do guarda-roupa. E essa base aqui, eu gosto bastante dela. É uma base, gente, que dura muito, ó. Olha onde que ela tá aqui. Eu tenho, vai fazer um ano. Foi bem quando eu engravidei que eu comprei. Bem que nesses últimos quatro meses, né, que eu tô em casa, cinco meses, eu usei bem pouco, né? Porque em casa, até pra gravar vídeo, eu não me maquiava muito, não. Vocês sabem, vocês percebem, né? Então, eu uso essa base, eu gosto bastante dela. Porque ela, é... Ó, ela tá escrita assim, ó. Alta cobertura e secagem rápida. E ela é muito boa, muito boa mesmo. E aí, eu vou usar esse lápis também da Tracta. É lápis preto, delineador normal, né? Eu vou usar ele. E daí, eu vou usar essa máscara da Dylos aqui, que eu já mostrei pra vocês, que ela é bem boa, assim. Eu gosto bastante dela. E, gente, eu uso essa maquiagem básica, assim, pra trabalhar, tá? E eu não sei fazer maquiagem, eu uso, assim, pra trabalhar mesmo. Faço do jeitinho que eu sei. É, às vezes eu passo uma sombra, alguma coisa, um blush, mas hoje eu não vou passar nada disso. Porque eu meio que eu tinha esquecido desse exame que eu tenho pra fazer, sabe? Então, eu só dei só uma organizadinha na casa. Daí, meu marido saiu pra trabalhar, meu marido falou, Ah, você não tem exame pra fazer? Daí que eu lembrei que eu tinha exame pra fazer hoje. Então, eu vou correndo pra fazer esse exame. Exame de rotina mesmo, tá, gente? Porque, como agora, né, eu vou voltar a trabalhar, meio que vou ficar sem tempo, então eu tô correndo atrás. Já dei vacina nas meninas no sábado, levei elas pra tomar vacina. Levei a Clara, levei a Sarah pra tomar vacina. Eu tomei vacina de febre amarela, né, que o postinho tá dando. Daí eu fui no, na, achei na quarta-feira, que eu fui no postinho, tomei vacina de febre amarela. E daí das meninas também já tomaram já no sábado, que eu levei no laboratório em que eu trabalho. Eu recebo sempre um desconto, sabe? E eu prefiro dar, assim, na particular, porque dá menos reação. Quer dizer, não dá reação nenhuma. A Clara não teve reação nenhuma, nem a Sarah. Agora aqui eu tô no postinho, nossa, dá tanta reação que dá muita dó. Então, daí hoje eu vou fazer esse último exame. Daí na, hoje é segunda, na quarta-feira. Daí na quarta-feira eu tenho que levar o resultado pra minha médica, né, de sangue. Pra ela ver como que tá as coisas, tá tudo bem. Porque, se vocês me acompanham aí desde... Esse botão ficou apagado, né, vou passar outro. Desde a gestação eu tive bastante insuficiência de vitamina. Então, eu tive que repetir esses exames, porque eu tô tomando vitamina, né, pra ver se... Se já melhorou, assim. Mas eu acho que eu vou continuar tomando. Porque... Eu não sei se... Eu não sei se ainda tá normal, não. Porque as amamentações, meu cabelo tá caindo bastante. Eu tô tomando vitamina B6. Meu cabelo tá caindo demais, gente. Então, vou mostrar agora como que eu estou, tá? Você vê, é uma maquiagem bem básica. Tem muito que ficar, assim, periquitando, não. Então, gente, ó. Esse é o meu look, né, meu cabelo. Meu cabelo eu lavei sábado. Só sequei. Se vocês quiserem que eu fale um pouquinho sobre o meu cabelo, eu falo pra vocês, tá? Então, assim, meu cabelo. Daí, ó. Tô com aquela blusinha, lembra que eu comprei? Bem bonitinha. Uma calça beijezinha. E daí eu coloquei essa sapatilha aqui. Eu ia pôr uma preta, mas essa aqui eu acho mais confortável pra eu andar, né? Então, é isso, gente. Então, eu vou lá. E daí eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Então, vem acompanhar. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Desculpa aí a tremedeira que eu tô passando uma rua de paralelepípedo. Já, já melhora aí pra vocês. Eu quero fazer um comentário aqui pra vocês. Eu até tinha iniciado esse vídeo lá em casa, né? Antes de vocês me verem aí me arrumando. Mas não ficou legal. Cortou algumas partes. Então, eu quero refazer aqui e relatar pra vocês algo chato que eu acho, assim. Esse dia a Fran, o Diário da Fran, ela fez até esse vídeo aqui no canal. E eu gostei bastante. E eu vou fazer também. Porque nem tudo que a gente recebe, tudo que a gente lê, a gente é obrigada a aceitar, tá? Então, tem uma seguidora aqui do canal, que eu acho que ela nem é mais seguidora. A Mariana Barbosa. Vocês viram aí que eu fiz o vídeo pra Sara da Páscoa, né? Mostrando pra ela aí. Entregando os chocolates pra ela. Com a ilusão, né? De uma criança de dois anos que o coelhinho que trouxe o chocolate pra ela. E vocês sabem que a Sara, ela vai na escolinha. E na escolinha também é... Foi feito isso. Foi o coelhinho da Páscoa. Nossa, ela chegou falando. E até eu e minha esposa haviam conversado. Que o significado da Páscoa. A gente sabe que é a ressurreição de Cristo. Porém, pra uma criança de dois anos que convive numa sociedade aí. Que tem outros princípios. E uma sociedade em que tem o simbolismo, né? Do coelhinho da Páscoa. Que traz o... Que traz o ovo pra criança. Enfim. E a Mariana Barbosa fez um comentário bem, assim, agressivo à minha pessoa. Com palavras em que... Chatas, desagradáveis. Que eu estava mentindo pra minha filha. Que ela era professora. E desde quando os alunos ou filhos dela eram pequenos. Ela sempre falou a verdade. Que coelhinho da Páscoa não existe. Que a gente não deve ficar enganando a criança. Entre outros comentários desagradáveis. Meio que querendo me disciplinar. Vamos dizer assim, sabe? Eu fiquei bem chateada. Porque o vídeo ficou tão lindo. O vídeo ficou tão fofo, assim. Quem assistiu, viu. Vou deixar ele linkado aqui pra vocês. Enfim. Ela fez esse comentário super desagradável. Eu fiquei muito chateada. Por mais que a gente exponha a nossa vida aqui no YouTube. E nas redes sociais. Pro mundo inteiro ouvir. Porque todo mundo tem acesso. A gente não é obrigado a aceitar tudo aquilo que falam pra gente. Vocês sabem que eu leio todos os comentários. E respondo alguns. Porque eu não consigo responder todos. Ainda mais agora que eu vou voltar a trabalhar. Minha rotina vai ficar super apertada. Enfim. Ela fez esse comentário. Eu respondi a ela. A altura, né. Que nós sabíamos, sim. O que é a verdade sobre a Páscoa. E geralmente, gente. Quando eu recebo esse tipo de comentários desagradáveis. Eu... Normalmente eu excluo, tá? Eu excluo. Eu não respondo. Eu excluo. E tanto é que o nosso canal não é polêmico. Eu não tenho comentários polêmicos. Porque quando eu não me agrada. E quando eu sei que vai gerar alguma polêmica. Eu vou lá e excluo. Mas esse, assim. Eu não excluí. Eu respondi a altura. Primeiro, né. Uma criança de dois anos. Já falei pra vocês que não entendem. Eu fui criada, tá? Não na igreja. E conheci. Sabendo, né. Quando eu era muito pequena. Do Coelhinho da Páscoa. Talvez o ano que vem, gente. A Sarah nem vai acreditar nessa história. Tá? O ano que vem, com certeza. Talvez ela nem vai acreditar nessa história. E eu fui criada, sim. Acreditei em Papai Noel. Acreditei em Coelhinho da Páscoa. Nem por isso a minha fé foi desestruturada. Quando eu aceitei a Cristo. Quando eu decidi entregar a minha vida pra Cristo. Então, assim. Ninguém tem o direito de tirar a infância de uma criança por causa de um coelhinho. Ou por causa de uma mágica. Por causa de um circo. Por causa... Se fosse assim, gente. Criança nenhuma iria em circo. Porque mágica não existe, né. Vamos dizer assim. É uma ilusão de ótica. Se fosse assim, no Natal, ninguém ganharia presente. Se fosse assim, na Páscoa, ninguém ganharia chocolate. Se fosse assim, no aniversário, nós não ganharíamos presente. Enfim, gente. Entre outras polêmicas. Mas eu queria esclarecer isso pra você. E Mariana. Desculpa pela maneira que eu respondi a você. Mas eu respondi a você à altura daquilo que você me impôs. Como se você fosse Deus. Ou fosse minha pastora. Ou fosse, sabe Deus o quê? Não minha seguidora. Porque minhas seguidoras não me tratam dessa forma. Então, eu te respondi à altura. Tá bom? Então, gente. Encerrando esse assunto, tá. Eu agradeço muito o carinho de vocês. Vocês sabem o quanto vocês são especiais pra mim. E é isso, tá. A infância da minha filha. Dos meus filhos. Dos seus filhos. Cada um sabe como tratar. Como cuidar. Então, é isso, gente. Então, eu tô indo lá, né. Na verdade, eu vou passar numa loja antes do meu exame. Tá cedo ainda. Agora é 11 horas. Meu exame é 2h40. Mas eu quero bater perna um pouco também, né. Antes eu voltar a trabalhar. Mas é isso, gente. Até daqui a pouco. Então, eu tô indo lá. Música Gente, já fiz o exame, agora tô aguardando pra pegar. Vou mostrar aqui pra vocês a clínica. Música Oi gente, cheguei em casa. Tudo bem com vocês? Deixa eu só fazer uma ressalva aqui. O nome da pessoa é Mariana Batista, tá? Desculpa aí, falei errado o nome, né? Da pessoa, mas é Mariana Batista. Se vocês verem os comentários aí, bloqueiem ela, gente. Nem detrela. Então eu cheguei em casa, fiz os meus exames de rotina que eu tinha pra fazer. Os de sangue já estão prontos, aí eu fiz esse por imagem. Também já peguei já o resultado aqui. Que quarta-feira eu tenho médico pra levar, então é um check-up que eu fiz agora pra esse ano, né? E daí fico mais tranquila. Agora só falta só eu tomar a vacina da gripe, que eu vou tomar no laboratório que eu trabalho. Que deve ter a campanha lá, né? Pra nossos colaboradores. Faltou só isso. Das meninas também, as vacinas ficaram todas vendidas. Tudo certinho. Então, consegui regularizar tudo aí que tava meio que pendente. E é isso, sabe? Eu vou finalizar esse vlog por aqui. Eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Comprei assim, né? Comprei só algumas coisinhas mesmo. Só pra passar o tempo, pra dar o horário, né? Da... Da... Do exame. E daí foi só, assim, um porta-retratos, umas coisinhas que eu tava querendo. Vou mostrar pra vocês. Comprei esse potinho, né? Que eu achei bem bonitinho pra ela. Peguei uma borracha pra mim, porque a minha acabou. E daí eu peguei uma pra... Pra eu usar. Até peguei esses portas-retratos aqui, ó. Bem bonitinhos. Peguei três desse. Daí eu peguei... Dois brancos e um rosa. Eu vou acabar levando dois, né? Pro meu serviço, pra ficar na minha mesa. Um da Sara e um da Clara. E eu vou deixar aqui em casa. E daí eu peguei esse outro aqui também. É... Família. Achei muito lindo. Esse aqui tava R$9,90. E ele é de plástico. Ele é não madeira. É plástico. Peguei esse Família. Que daí eu vou colocar uma foto nossa, né? Da nossa família. E esses aqui foram cinco... Não, foi R$4,90 esses aqui. Esses menorzinhos. E esse daqui. Bonitinho, né? Então foi esse que eu comprei. Então é isso, meninas. Muito obrigada por ter acompanhado aí esse meu dia. Um grande beijo pra vocês. Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. E clica no gostei, tá bom? Se você gostou. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.